Salve, Crudilover! Nós testamos três vezes essa receita até chegarmos na combinação ideal de textura e sabor. Então já fortalece aí, deixa sua curtida, comenta, compartilha. Se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações, beleza? Hoje você vai aprender a fazer a... Torta Choconana Crudívora Vegana. Crudívora Pois não vai ao fogo e Vegana porque não tem exploração nem sofrimento animal. Não precisa de açúcar e nenhum outro tipo de adoçante processado ou industrializado. São apenas ingredientes integrais. Super fácil de fazer. Se nós pararmos para fazer uma lista de todos os benefícios de cada ingrediente, ela vai ficar gigantesca. Para para pensar nisso. Você vai poder comer um doce e não deixar nada perder em questão de gosto e ainda vai se beneficiar com isso. E essa é a nossa proposta aqui no Receitas do Éden. Unir saúde e prazer. Bora para a alquimia! Para começar, precisaremos de 400 gramas de nozes. Nós compramos estas na zona cerealista em São Paulo Capital e pagamos cerca de R$ 21,00 o quilo. Lembre-se sempre, quanto mais fresco, melhor. Por isso nós preferimos comprar as nossas nozes com casca. A gente gravou um vídeo do nosso rolê lá na zona cerealista e se você quiser saber exatamente onde comprá-las, basta clicar no card interativo no seu canto direito superior ou no link na descrição do vídeo, beleza? Dito isso... Bora descascá-las! Agora, removeremos as tampinhas e os caroços de 250 gramas de tâmaras frescas graúdas. E vamos cortá-las em pedaços grosseiros. Em um processador de alimentos, misturaremos as nozes com as tâmaras por cerca de 15 minutos, até os ingredientes começarem a grudar. Ocasionalmente, vamos desligar o aparelho e remover o conteúdo do canto e da parede da jarra. Feito isso, forraremos com papel manteiga o fundo falso de uma forma de 20 cm de diâmetro. Depois, vamos despejar a massa e preencher toda a forma utilizando as mãos, tirando um pedaço de um lado e colocando em outro sempre que necessário. É importante que as beiradas fiquem grossas para não racharem na hora de desenformar a torta. Esse é o momento de passar muita energia positiva para o nosso alimento. Em seguida, levaremos a base ao congelador por 30 minutos. Neste intervalo, vamos fazer o recheio. Para tanto, mais uma vez no processador, bateremos 300 gramas de sementes de girassol cruas com 450 gramas de bananas nanica por volta de 3 minutos, até atingirem uma consistência levemente cremosa. Passados os 30 minutos, vamos transferir o recheio para a base da torta e espalhá-lo uniformemente. Logo após, levaremos o conjunto de novo ao congelador por mais 30 minutos. Enquanto isso... Para fazermos a nossa cobertura, precisaremos de 3 colheres de sopa de nibs de cacau cru. Nós vamos usar desta marca aqui, a Planeta Cacau, uma indústria brasileira localizada na Bahia. Um verdadeiro achado! O cupom de desconto e o link estão na descrição do vídeo. Vamos triturá-los no liquidificador até virar em pó. O recipiente precisa estar seco para não grudar nada. Na sequência, precisaremos de 100 gramas de tâmaras frescas graúdas. E vamos repetir o procedimento de retirar as suas tampinhas e os seus caroços e picá-las em porções medianas. Novamente no liquidificador, bateremos 200 gramas de abacate, 300 gramas de bananas nanica, as tâmaras picadas, o nibs de cacau moído e o suco de meio limão. Vamos usar uma espátula para ajudar a misturar os ingredientes. Caso você não tenha prática em fazer isso, é mais seguro mexer com o aparelho desligado ou usar um bio-socador, como uma cenoura. Passado o hiato de 30 minutos, colocaremos a cobertura sobre a torta e vamos esparramá-la homogeneamente. A fim de firmar a base, o recheio e a cobertura, deixaremos a torta no congelador por mais 4 horas. 4 horas depois. Agora vamos remover a torta da forma, abrir o papel manteiga, retirar o fundo falso e puxar o papel com calma e cuidado. Para que a torta fique com a textura e o sabor ideais, levaremos ela à geladeira por 8 horas. 8 horas depois. Tcharam! Olha o que temos! Maravilha, né? Sim, nossa! E aí, está com vontade de provar? Aham! Legal! Sim! E aí, isso aqui é só uma ideia do que você pode fazer. Não precisa ser nozes, pode ser outra oleaginose também, né? Sim. Como amêndoa. E assim, fica à vontade para usar a sua criatividade. Mas a base é essa. Nós sempre vamos combinar um carboidrato com uma gordura. Nós fizemos isso na base da massa, que tem nozes e tâmara. Fizemos isso também usando a semente e a banana no recheio. E na cobertura, abacate e banana. E aí, vai ser a combinação, a proporção de cada um desses macros ingredientes que vai determinar a textura e o sabor. E aí, é só com a experiência mesmo que você vai saber. De acordo com o resultado que você quiser. Se quiser uma coisa mais cremosa ou uma coisa mais sólida. Certo? Certíssimo. E agora? Bora provar essa maravilha? Sim, piririm. Então, bora lá. Qual a parte você vai pegar? Pega o primeiro aí na ponta. Mostrar aqui para a câmera. Espero que o zoom funcione dessa vez, né? Sim. Mas espero que isso não dá. Suja a lente da câmera. Então, bom proveito. Bom proveito. Muito bom. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu, faça essa torta e surpreenda geral, sua família, seus amigos. Ninguém vai acreditar que não vai açúcar, não vai ao fogo. E faz bem para a nossa saúde. E faz bem para a nossa saúde, além de ser delicioso. É que surpreendeu. Não se esqueça de comentar, deixar seu joinha, compartilhar com seus amigos e familiares, se inscrever e ativar o sininho de notificações para saber quando sair mais receitas incríveis como esta. Um beijo de novo. Um beijo de muita luz no seu coração e até a próxima receita do Éden. Tchau. Muito bom. Muito gostoso. Tchau. 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 Tchau.